Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para a seguinte questão. A Universidade de Fortaleza realiza no mês de junho a 27ª Corrida de Rua da Unifor, um evento esportivo tradicional e presente no calendário de atletismo do Ceará. Os participantes devem ter a partir de 18 anos e poderão competir em duas provas, 5 km e 10 km. A corrida geral de 5 km e 10 km será dividida em três categorias, geral, universitários e funcionários do grupo Edson Queiroz. Uma pesquisa realizada com 200 atletas que se preparam para essa corrida, revelou que 10 atletas estavam aptos a participarem somente na categoria geral. 20 atletas estavam aptos a participarem somente na categoria funcionários do grupo Edson Queiroz. 90 atletas estavam aptos a participarem da categoria geral. 20 atletas estavam aptos a participarem das categorias geral e universitária. 25 atletas estavam aptos a participarem das categorias universitários e funcionários do grupo Edson Queiroz. e 15 atletas estavam aptos a participarem das três categorias. Com base nos dados, o número de atletas aptos a participarem na categoria universitários é... Aí você tem os itens. Muito bem, amigos, vamos partir agora para uma resolução. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se você quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Como é de costume, nós podemos utilizar diagramas para representar os conjuntos considerados. Observe como é que a gente vai organizar as coisas aqui, tá? Temos três categorias. Geral, eu vou representar pela letra G, como sendo esse conjuntinho aqui. Universitários, eu vou representar pela letra U, como sendo esse conjuntinho bem aqui. E funcionários do grupo Edson Queiroz, que eu vou representar pela letra F, fazendo referência a este conjuntinho aqui. E eu vou tentar distribuir os 200 atletas. Eu vou começar por aqui, ó. 15 atletas estavam aptos a participarem das três categorias. Então, esses 15 ficam bem aqui, ó. Eles participam das três categorias. Agora, eu vou trabalhar voltando. Observe. 25 atletas estavam aptos a participarem das categorias universitários e funcionários. Então, ó. Aqui, ó. Cadê? Bem aqui. Universitários e funcionários. É bem aqui, ó. Essa parte. Tem que ter 25 pessoas. Ele disse bem aqui, ó. 25 atletas estavam aptos a participarem das categorias universitários e funcionários. Então, nessa região tem 25 pessoas. Como aqui, ó. Já tem 15. Para cá, restam 10. E vamos continuar. 20 atletas estavam aptos a participarem das categorias geral e universitária. Vamos procurar, ó. Geral e aqui universitária, ó. Então, ele está falando dessa região aqui, ó. Geral e universitária é essa região. É para ter quantos atletas aqui? 20 atletas. Mas aqui já tem 15, ó. Então, para cá, sobram 5. Existem 20 atletas nessa regiãozinha aqui, ó. E vamos continuar. Ele disse aqui, ó. Que 90 atletas estavam aptos a participarem da categoria geral. Então, dentro da categoria geral, existem 90 pessoas. Aqui já tem quanto, ó. Aqui já tem 20, né. Então, sobram 70 para ficar distribuídas aqui e aqui nessa região. Digamos que aqui tem X, né. Aqui vai ter o quê? 70 menos X. Por quê, professor? Porque ele disse, ó. 90 atletas estavam aptos a participarem da categoria geral. Na categoria geral, pela organização que a gente fez, já tinham 20 pessoas aqui. Então, faltam 70. Essas 70 pessoas estão distribuídas nessas duas regiõezinhas aqui, ó. Essa e essa. Como eu não sei quantas em cada parte, eu coloquei X aqui, tá? Para representar a quantidade de pessoas nessa região. E, consequentemente, 70 menos X aqui nessa outra parte, tá? Vamos em frente. 20 atletas estavam aptos a participarem somente da categoria funcionários do grupo Edson Queiroz. Então, tem que ter 20 atletas aqui, ó. Nessa região. Por quê? Porque aqui ficam aqueles que participam somente da categoria funcionários do grupo Edson Queiroz. Bem nessa regiãozinha aqui. O que mais que a gente sabe? 10 atletas estavam aptos a participarem somente na categoria geral. Opa! Isso significa que, bem aqui, ó, a gente tem que ter 10 pessoas. Por quê? Tá escrito aqui, ó. 10 atletas estavam aptos a participarem somente na categoria geral. Somente na categoria geral? Bom, isso se refere a essa regiãozinha aqui, ó. Então, aqui nós temos que ter 10 pessoas. Isso significa que o nosso X vale quanto? Para que aqui fiquem só 10 pessoas, o X tem que valer 60. Concorda? Porque 70 menos 60 dá 10. Então, descobrimos que o X vale 60. Eu vou até apagar aqui, ó, e colocar 60. E aqui a gente vai ficar com 10 pessoas. Aqui está. A gente sabe que a pesquisa foi realizada com quantos atletas? 200 atletas. Com base nessa informação, a gente pode descobrir quantos ficam bem aqui, ó, nessa região aqui. Observe. Vamos somar. 10 mais 60, 70. 70 mais 15, 85. Mais 5, 90. Então, aqui tem 90. Mais 10, 100. 100 mais 20, 120. Como a pesquisa foi feita com 200 pessoas, E aí a gente já contou 120. Então, sobram 80 nessa regiãozinha aqui, ó. Considerando que todo mundo participa pelo menos de uma categoria, né? Então, completa aqui com 80 para que dê 200. Agora sim, vamos responder o que foi pedido. O número de atletas aptos a participarem na categoria universitários é... Bom, basta somar esses números aqui, ó. Vamos fazer isso. Portanto, o item correto é o item B de bola. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ele te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Vamos hoje de física? Então segura essa. Um atleta corre a uma velocidade constante de 12 km por hora, durante 12 minutos. Qual distância percorreu? 1.200 metros ou 2.400 metros? Se você quer a resolução dessa questão, corre lá no meu canal, você encontra a descrição desse vídeo e você vai ver essa resolução por completo. Sou o professor Giovanni, do canal Assim é Fácil, e lá você vai aprender muita física. Vamos lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend